Música Salve galera, Douglas Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Cara, finalmente aí vamos montar a muralha de level 4 galera, certo? Vou mostrar um pouquinho aqui o layout do aceitamento, beleza galera? Eu fiz um esqueminha aqui, eu vou gravar também Já tem vídeo pesquisa aí, eu montando a bomba d'água, tá? Aí na descrição vai ter a playlist do aceitamento para você encontrar esse vídeo mais fácil, né? Tem tudo sobre o aceitamento aí nessa playlist, tá? Eu estou fazendo um esqueminha aqui, ó Eita, eu estou fazendo como se fosse tipo um rodízio, né? Então aqui eu estou utilizando a fundidora, né? Cadê? É fundição, né? É fundição, tá? É... no level máximo aqui, galera Eu estou produzindo o máximo de recursos que eu consegui com ela E depois eu vou fazer um rodízio Vou colocar ela para cá e vou utilizar novos recursos Tá? Beleza? Então olha aqui galera, deixa eu mostrar para vocês aqui na prática o que eu fiz, né galera? Deixa eu mostrar aqui, ó Tá? Olha aí Beleza? Então eu liguei ali Agora eu vou ter que construir as paredes E vou entregar uma dica Mano, cara Não evolua piso No meio da base, galera Tá, mano? Cara, é... Velho, na sua base principal Você tem que evoluir sempre nos cantinhos Para você evoluir as paredes, né? Agora se você, por exemplo Vou fazer isso aqui Comenta aí, galera Se você chegou a fazer isso daí Se você for evoluir esse piso aqui no meio Não tem nem lógica, galera Porque como é que você vai evoluir a parede depois, né? Não tem parede aqui Então foque sempre em evoluir esses pisos, tá? Próximo dessas paredes, tá? Para quando for evoluir aqui, ó Coloque em piso de tábua level 2, tá? Se você for evoluir aqui, ó lá Você vai perder material, tá, galera? Olha aí, ó Beleza? Agora eu vou ter que fazer essa missão aqui O que é o que precisa Vamos lá na muralha Eu separei alguns itens aqui já Porém, não vai dar para colocar tudo lá, não É muita coisa, tá, velho? Vamos lá Tá lá no finalzinho E tudo isso E já deixa o likezão Para fortalecer o canal aí, tá, galera? Porque eu vou montar aqui o restante dos itens aí também Ó Vou adicionar tudo aqui Preencheu Até mais, ó, cara Beleza? O que ficou faltando aqui? Borrachinha Parafusos Tá Deixa eu tirar um print aqui Para não ficar voltando, né, galera? E vamos ali pegar o restante do material Que faltou Ó, tá animado Tá o dia inteiro aí Na home também Eu ganhei isso aqui Foi em live, né, galera? A gente tava abrindo aí E veio Esse mercenário aí novo, né? Beleza? Deixa eu ver aqui Cadê? 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 Ó Parafuso Quantos parafusos são? 40 parafusos 40 parafusos Parafusos Pessoal Qual que é o nome do Desse breguinete aqui? Peças de ferro, né? Acho que era só 20 40 também Ficou faltando, certo? Para cadê? Deixa eu colocar isso aqui De volta E borrachinha, né? Eu chamo isso aqui de borrachinha Mas é liga-metabo de alumínio Tá, galera? Tem que falar isso aqui Pelo nome certo, né? É... Tá, são só 30 Colocar aqui em 30 E o que mais está pedindo É fiação, certo? Fiação, acho que tem uma de jogo Aqui, ó Fiação é 60 60 Fiações Então tem, né, galera? E fechou É só isso, né? E vamos ver aí o que vai Liberar em breve, né? Mano, essas expedições aqui, galera Mano Aqui em final a hora Tinha que mexer nisso daqui, tá? Porque tá insano, mano Eu evoluí aqui a minivan Tudo mais Depois eu mostro pra vocês E não vai, cara Fiquei preso ali, tá, galera? E vamos lá Shazam! Eita Pega doido Olha isso, galera Ah, mano E para eu lembrar Vou até colocar no título do vídeo aí, ó Pug secreto Lá na central Pra você conseguir esses itens, tá? Aquelas ardoses ali Aqueles negócios ali, galera Eu consegui na caixa de assentamento Sem gastar nada Eu peguei uma chave Não Eu gastei os itens pra pegar uma chave É que eu já tinha bastante chave Eu tenho um monte de chave lá Mas não abri nenhuma, tá? Eu coloco lá Pego os itens do assentamento Faço o punk Não gasto a chave Ganho os itens do assentamento Tá, galera? Isso me proporcionou Tá montando isso daqui Desta forma, né? Ou Você vai ter que comprar, né, galera? Beleza? Tem que comprar aí Ficar fazendo expedições Mais barato É louco Caraca, eu fiquei bem na frente Aqui mesmo da menininha, mano Certo? Olha que legal, tá, galera? Só que aqui a gente não tem acesso Deixa eu voltar Voltar por cima da muralha aí Tá? E aí, mano? O que vocês acharam? Ficaram legal, galera? Olha isso aqui, ó Tá? Vamos ver o que mudou agora A muralha de level 4 Ele vai liberar As novas Vai liberar Porque a gente não tem Os recursos ainda, né? Pra tá Fazendo Tá vendo? Ele evolui no level máximo Aqui As expedições Vamos lá E agora tem que evoluir Isso daqui Tá, galera? A garagem de level 3 Porém, eu vou deixar Isso aqui por último Tá? A garagem Depois eu evoluo ela Vou evoluir isso daqui Tá, galera? Aqui, ó O alojamento Agora, tá? 40 Agora eu vou pegar Os compensados, né? No caso, a ardosa Eu sempre confundo, né, galera? Aqui, ó Compensado, tá? Beleza? Pra gente poder estar Pegando lá Esse aqui eu já tenho bastante O restante do material Eu já tenho Tá faltando esse daqui Tá? E eu vou Já tenho bastante Aqui, galera? Eu acho que eu já vou começar A produzir aquilo ali Tá? Aqui na Na sentamento Tá? É, mano Eu já tenho bastante Desse Desse outro aqui Eu tô deixando ele Produzindo aqui, galera Deixa eu ver Tá Tá produzindo, tá? Eu tô produzindo bastante Desse material aqui Depois eu vou mudar Vou fazer o rodízio Eu vou fazer aquilo Vamos ver O que acontece aqui Agora Eu acho que não vai mudar Nada, nada Então, pronto A muralha level 4 A gente precisa agora Dos pisos Pra poder estar liberando Os outros recursos Aqui, tá? Vou começar a fazer Isso daqui, ó Fio de cobre 12 paredes Vou ver todos os níveis Aqui mostra, né? Em breve, tá? Então, 12 paredes Agora Eu vou precisar De muito compensado Pra falar a verdade Eu não vou Eu vou fazer as 12 paredes Primeiro, tá, galera? Ó, pode ver Que tá somando 14 Faz as 12 paredes Primeiro E aqui, ó Tá? É, mano Eu não tenho nenhuma Tá, galera? Vai precisar De muito Desse daqui, ó Então, eu vou produzir Bastante desse Desse daqui também Eu vou produzir bastante E vou bugar O restante dos itens lá Que é mais fácil, né? Beleza, galera? É, pra quem tem É, tem um bug aqui Do farm infinito também, tá? Ó, ferro Madeira Infinitamente aqui, ó, tá? Você tá vendo Esses cubinhos aqui Eu posso quebrar E pegar os itens pra mim Só que esses bugs Que eu tô mencionando Aqui do assentamento Galera, eles são secretos, tá? A maioria aí Já foram corrigidos Mano, os que eu Tipo, deixei público Foi corrigido, cara Foi corrigido Lembra da Da expedição aqui? Corrigiram E fizeram esse negócio aqui Cara, não dá, galera Não dá Tem bugs aí Que a gente deixa público De mapas normais E tudo mais Mas esse daqui não dá, cara É publicar Que a firma vai lá E remove, tá? Beleza? Então, pra você ter acesso aí Na descrição tem o grupo Pré-acesso, tá? Você clica aí Entra nos grupos Pode me chamar no PV Pode pedir o link Dos grupos lá Que tem o link Da playlist, né? Que todos aí tem É, mano Você assiste todos Tem no Farming Nintendo Central Cara, tem muito bug Tá? E secretos aí, tá? E no Discord Você vai encontrar lá Na parte de avisos Tem na parte de avisos lá E no Telegram Telegram também Tem lá Tudo atualizado E aonde mais? Deixa eu ver Lá no Facebook Lá no Facebook Página e grupo No Facebook Conteúdo em destaque Fixado, tá? Que dá fácil acesso É só descer a página Beleza? Então, obrigadão Pela sua audiência Aqui, galera Se assistiu até que gostaram Deixar o seu likezão Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tá? Eu ia até fazer a expedição aqui Mas tô travado De deixar a queda Esse trem aqui Vambora! E aí Tchau! 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 Tchau!